Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio As Cancelos E nesse vídeo eu vou mostrar pra você, na prática, como funciona o Face Autoresponder, tá? E também vou responder uma pergunta que eu recebo bastante O Face Autoresponder, Fábio, é uma ferramenta que você tá vendendo? Não, tá? Eu tô vendendo um curso e dentro desse curso eu vou ensinar a configurar uma ferramenta Que tem o plano grátis e o plano pago O plano pago é 10 dólares por mês até 500 litros, ok? E tem a possibilidade do plano grátis, ok? Bom, vamos lá, tô aqui na página do Face Autoresponder E abaixo aqui desse vídeo que eu tô criando agora vai ter esse botão aqui Que tá assim, como funciona, tá? Eu vou mostrar na prática pra você agora como funciona Você vai clicar aqui, tá? Então faz de conta que você vai aprender como criar um link igual a esse que eu vou clicar agora aqui, tá? E você vai clicar aqui e clicando aqui você vai ser direcionado pro meu Messenger, tá? E é assim que você vai utilizar Tem outras formas também, mas eu vou mostrar desse exemplo, tá? Olha só que legal Eu só por clicar no Messenger já apareceu essa mensagem aqui Isso aqui anula Essa mensagem aqui, tá? Olá, Fábio Essa é uma mensagem Essa mensagem está sendo enviada pelo Face Autoresponder, ok? Aí eu faço uma pergunta E aí? O que achou do Face Autoresponder? Você gostou? Então, note que ele me chamou pelo nome, tá? Então assim vai ser com qualquer outra pessoa Se você... Eu não sei qual o seu nome, né? Mas se você for Paulo, ele vai puxar pelo nome Olá, Paulo Vai fazer essa mesma mensagem Olá, João Olá, Pedro Olá Olá, Marcia Olá Então ele vai puxar o nome da pessoa, tá? E se a pessoa disser sim Ele vai trazer uma mensagem Se ela disser não Ela vai trazer outra mensagem, tá? No momento que é feita uma ação Ele captura o lead Então vamos supor Clica no sim Pra você fazer o mesmo teste que eu Tá? Sim, gostei O que vai acontecer? Ele vai trazer outra mensagem Nesse momento que já clicou no sim O lead A pessoa que você tá tentando Capturar pro funil Ou enviar pro funil Já entra pro seu funil Já tá no funil Claro que você vai ter que configurar Esse funil, ok? E aí eu venho a outra mensagem Né? Que legal Que legal que você gostou, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar Do curso completo Ensinando passo a passo Como configurar a ferramenta Clica aqui Pra adquirir a ferramenta Ou um não Obrigado Nessa pessoa não quiser, tá? E eu deixo a mensagem aqui Tudo programado Qualquer dúvida Entre em contato Pelo WhatsApp Eu deixo meu número Ou escreva Saber mais Aqui no chat Que eu te mando Um áudio explicando É... Uma explicação em áudio, tá? Aí se a pessoa quiser fazer o teste E eu recomendo que você faça o teste Escreva saber mais Esse saber mais aqui Sem aspas No próprio chat Que foi da forma que eu configurei Saber mais Ó Eu clico saber mais O que vai acontecer? Ok Mandando esse áudio Pra te explicar melhor Estou mandando esse áudio Pra te explicar melhor E eu mando um áudio Que vai te explicar melhor também Ou vai explicar pro lead melhor Então dessa forma que você vai funcionar E a pessoa que fizer esse processo Já está no meu funil Já está na minha lista Eu posso mover ela pra um lado Pro outro Então você pode mandar mensagem E por aí, tá? Então é dessa forma que funciona Né? Resumidamente Tem outras pessoas É... Exatamente dessa forma Mas tem outras formas de capturar Esse lead Que eu mostro Dentro do curso Ok? Então Era isso que eu ia mostrar Tá? Faça seu teste aqui Não deixe de seguir Você pode clicar no não Obrigado Ó Não obrigado Aí vai falar outra mensagem Tá? Que pena Essa ferramenta é muito top E é muito mais poderosa Que meio mate É... Daí eu falo fazer o que Né? Tá, tá, tá Segue E puxo também A mesma informação aqui Então isso tudo de forma automática Agora se a pessoa quiser falar aqui Tiver uma dúvida Fala aqui Então Fábio Eu não entendi Ou sei lá Falar qualquer coisa aqui Eu vou dar no chat Da ferramenta Tá? Onde eu vou tirar a dúvida Com você No caso Eu vou receber No caso Desse chat aqui Eu receberei a dúvida No meu Facebook E eu vou tirar a dúvida da pessoa Mesma coisa você Se a pessoa tiver alguma dúvida Sobre o que você tá promovendo Ela vai entrar em contato E você vai conversar com ela Entendeu? Então era isso que eu ia deixar claro aqui Ok? Um forte abraço Te vejo dentro do curso Face Autoresponder Até mais!